Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, eu estava sumidinha, né? Mas aí apareci, indo pra onde? Quem é que adivinha pra onde é que eu vou? Cadê? Pra vaquejada! Vamos pra limoeiro do norte, tá certo? Pra uma vaquejada lá, tá bom? E vou mostrar tudinho pra vocês Se vocês gostarem desse vídeo, já vai deixando logo o like de vocês aí, certo? E vamos lá pra essa viagem junto com a gente, tá bom? Vamos lá pra vocês! Bom dia, Rodrigo Oliveira! Bom dia! Qual é o nosso encontro desse final de semana? É em limoeiro do norte Parque Anastácio Parque Anastácio, não tá lá, dá uma resídua da porta Tudo pronto pra sair já, né? E é isso, vamos com a gente! Tchau! 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 E aí Tchau! 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 E a gente acabamos de chegar A menos um pouco já Nós se perdemos No meio do caminho Não sabíamos nem onde era que nós estávamos Até que um senhor Fui e deu as instruções Direitinho como é que chegava aqui Aí estamos aqui Nós estamos ajeitando o carro E Eu estou aqui segurando o cavalo Já está tarde Está todo mundo com fome Mas é isso Eu vou mostrar aqui como é que está para vocês Olha só Aliás, é que está aqui o cavalo Então aqui no carro Aí Para ali é a pista Olha só gente Enquanto o menino ajeitava o caminhão Eu vim fazer o almoço Aí eu fiz aqui camarão E fiz essa mortandela aqui Com um pouquinho de molho para mim Porque eu não vou comer camarão Porque eu estou com o dedo inflamado Aí já fiz arroz também Aí nós vamos almoçar Estamos indo lá do outro lado Agora Conhecendo o parque Anastácio Estamos na cidade de Limoeiro do Nó Porto Sítio Lages Parque Anastácio Pessoal, deixa eu conversar aqui um pouquinho com vocês Tá certo? A gente veio para cá pela primeira vez Venhamos para cá Se perdemos no caminho Não se perdeu Não sei nem onde foi que a gente saiu Eu sei que a gente saiu Para cá foi esse lado aqui Mas de onde a gente veio Eu não sei Aí se perdeu Um pouquinho no caminho Então assim O agudo a gente a chegar até aqui E outra coisa Estamos aqui Em Limoeiro Não somente representando A equipe Chico Mago de Aracati Como todos sabem Como é de costume Mas também representando O parque Anastácio Do Alexandre Beberi Tá bom? Estamos Viemos né Representando a nossa equipe Equipe Chico Mago de Aracati E também representando a equipe Do parque Assis Luru Tá certo? Então eu vou mostrar aqui O máximo que eu puder para vocês É... A área não tem Então provavelmente Vocês só vão ver esse vídeo Quando eu estiver em casa já Tá bom? Vocês só vão assistir Quando eu já estiver em casa Porque não tem área aqui Tá certo? É... Já fizemos a senha É a 176 E 196 Eu acho Eu acho que é mais ou menos assim Rodrigo que sabe direitinho Mas eu acho que é mais ou menos isso E aí eu tô aqui Armei a rede E tô aqui né Liguei o ventilador Fica aqui um pouquinho Um pouquinho só Já são bem Eu acho que umas 3 horas Ou mais da tarde Eu acho Já é bem tarde A gente saiu de casa Era 8 e pouco E eu não cheguei aqui Era umas 12 horas ou mais Aí eu fiz o almoço bem rápido E pronto Aí eu tô aqui O Rodrigo tá lá fora Ali Lá da sombra No vento E eu tô aqui O papai Foi Lá pro outro lado ali O papai Tá certo? E aí depois eu mostro mais pra vocês Enquanto o Rodrigo for correr também Gente O Rodrigo vai correr agora Na Safira Representando aqui Chico Maio de Aracati Tá certo? Na senha 176 2-0 Primeiro boi Aí é sem a casadinha Como é sem a casadinha Ele volta pra mais um Aí retornou pra banda Vai voltar Rodrigo Volta mais um Pra completar a casadinha Porque casadinha Se perder o boi Volta de novo Pra tirar outro Pessoal Eu estou tirando os áudios Por conta das músicas Que tinha lá Entendeu? Espero que vocês me entendam Mas é isso Aí já trezei Vai lá Rodrigo Oliveira Rotação do parque Chico Mago Aqui do NAC Ele vai Rodrigo Vai pra faixa Acredita Ai Matheus Vai já perto do boi Se despede Safinha Já perdeu a senha dela Era uma senha casadinha dela Vocês viram aí E o vídeo perdeu E agora Rodrigo vai correr no cavalo Representando o parque Tá certo Ele tá aqui Eu vou achar pra vocês Vai Aqui Aí eu tô aqui Essa feira Esperando aqui A faixa é bem aqui Assim É Aí já trezou a partir Vai Rodrigo Oliveira Vai Matheus Parque E a seis No equipe do Beberibe Vaquejada lá de presas Desde outubro Trazendo mais de 50 mil Da pregação Fabiano Saraje Vem logo em seguida Para vermelho Aristônio Perira Prepara Luka 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 Trazendo o parque Vai lá Vai Rodrigo Oliveira Parque Assim Lula Equipe do Beberibe Já vem com a tristeza Desde outubro Vagada com 50 mil Vai matar Rodrigo Rodrigo Oliveira Vai pra faixa Acredita Treca no braço Escapulou E o rotom De proteção Bora Marquinhos Estou aqui Vai Canta Vai Vai voltar Volta Na volta Fabiano Fabiano Saraje Serviu Do que vem Para o Boitavim Vai voltar Volta Rodrigo Oliveira Volta Matheus Rodrigo Oliveira E Matheus Parque Assim Lula Equipe do Beberibe Vai Vai lá Vai Rodrigo Rodrigo Oliveira Rodrigo Oliveira Matheus Oliveira Parque Assim Lula Equipe De Beberibe Vai Rodrigo Faz a Volta Equipe Do Parque Assim Lula Equipe De Beberibe Vai Volta Fabiano Vai Vai Lula Rodrigo Oliveira Vai Pra faixa Tranca No braço Lula Valeu Boitavim Paraloni 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 E aí Rodrigo Oliveira O que você Tá achando Vai Pra faixa Só erramos Com a Mês Que já Inscreve Mas nós Acertemos Cheguemos Pá Cancei De ser Seu Palhaço Foi Coz Não Quem Era Só Foi Eu De ser Preparo Renato Anastácio Movimento Rodrigo Oliveira Rodrigo Oliveira Jaristone Pereira Prepara João Luca Movimento Apone Alô Dudu Lera Prepara Vitro Para Voltar Bruna Almeida Aí Vai Voltar Volta Rodrigo Oliveira Volta O Parque Acelio Lua Volta Dupa De Beberine Aí Volta Rodrigo Oliveira Volta Dupa Do Parque Acelio Lua Volta Dupa De Beberine Jair Jair Pereira Vem Seguendo Aí Jair Autorizou Partiu Volta Lua Volta Acelio So Pereira Vai Rodrigo Oliveira Parque Acelio Lua Baque Alain Os Ombro Com 50 Mil Aí Vai Pra Faixa Triga Nos Acelio Triga 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 Outro Rodrigo Triga 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 Agora Tá Um Vento Menor Né Rodrigo Será que Vai Fazer Frio Mas De dia Quente Que Sol E é Cheio De pedra Aqui Isso Aqui É pedra Muita Pedra Estão Aqui A pista Fica Pra Ali Eu vou levar No baby E o outro Vai na safira Ele deixou Andar na safira Ele tem medo Ela se espantar Né Que ela ainda É nova Vai se espantar Comigo Porque o pai Tá aqui Esperando a gente Assistiu As carreiras Aí Tem os meninos Em que Oi As cabras Vou mostrar pra vocês As cabras Os peitão Cheio Medonho Olha aí Os peitão Medonho Não é a outra E aqui Tem esse Tipo um açudezinho Que os meninos Vem dar banho Aí Esse menino Ele passa o dia Quase todo vinho Aí Como é que tá aqui Deixa eu Calzão Aí Aqui tem muita pedra Agora Tá ventilado Mas Já fez muito calor E aí Rodrigo Oliveira E aí Rodrigo Oliveira O que você achou Das carreiras da safira Fale aqui Com o pessoal A safira Tava representando Nossa equipe E o cavalo Como foi Você achou Da última corrida Representando O parque Vamos lá Atualizar Vocês aqui Sobre a corrida Tá bom É Rodrigo Correu Duas senhas Casadinhas Uma representando A equipe Chico Mago De Aracati E outra Representando Parque A que representava A que representava A nossa equipe Era a senha Da safira Safira perdeu A senha Perdeu a senha Casadinha E A que representava O parque A sisulu Era o cavalo O baby E aí Ele bateu Ele colocou Os três bois E bateu Duas senhas Ou seja Bateu uma senha Casadinha Que lá na disputa Vai ser duas senhas Tá entendendo Eu vou explicar Como é a casadinha A casadinha É o seguinte Se você colocar Dois bois Você bate Uma senha Se você colocar Três bois Né Você bate Duas senhas No caso Rodrigo colocou Todos os três bois Então bateu Duas senhas Bateu a casadinha Fechou a casadinha Tá bom E aí é isso Agora vamos esperar Começar a disputa Que ninguém sabe Né Pode ser amanhã Hoje é sábado Não sei se eu falei Pra vocês Mas hoje é sábado Já é quase seis horas E eu acho que eu vou Já começar a fazer Uma janta aqui Pra poder ir atrás De tomar um banho E ficar aqui deitado Descansar um pouco Que eu me acordei cedo Hoje Fui dormir tarde ontem Me acordei cedo hoje Pra poder vir pra cá Chegamos aqui muito tarde Foi uma aventura e tanto E essa batijada Se Deus quiser Vai dar tudo certo E foi uma aventura e tanto Porque nós se perdemos Nós voltamos Ai meu Deus Eu não sei nem onde foi Que eu saí Mas Passando por cima De umas pedras Ai minha Nossa Senhora Mas deu certo Chegamos aqui Um seuzinho Viu deixar a noite até ali Mas deu certo E graças a Deus Vai dar certo Nossa Senhora Tá aqui Estão vendo E vai dar tudo certo Né gente Dessa vez A filha não bateu A senha dela Mas O cavalo bateu O cavalo Correu super bem Diferente da última corrida Que a gente foi Ele se apresentou super bem Agora na classificação E ai vamos ver Vamos pra disputa Esperar a disputa aqui Pra ver como é que vai ser Tá bom E é isso O que for Ao decorrer das coisas Que for acontecendo aqui Eu vou mostrando pra vocês Tá certo Agora mesmo No momento É só aguardar a disputa Tá bom O que for É verdadeiro É todo o universo Pelo mundo aprói Eu agradeço Pelo próximo Galeno de hoje Pelo ano Que vem segundo Para a clareira O que for Dizem isso Mesmo quem vê Nesse momento Que seja um momento Que eu venho Como esse Onde tiver Duas ou mais pessoas Falando Mendoza No meu nome Eu estaria em Cristo Pessoal, espero que vocês entendam, mas é preciso tirar o som, certo? Porque tinha muitas músicas e não posso colocar aqui, tá bom? Então, espero que vocês entendam. Todo mundo se abancando, vão dormir do lado de fora, eu dormi lá dentro, né? Aí, ó, como é que tá lá dentro, tá tudo revirado, só vou ajeitar amanhã. Aqui fora faz um frio danado, um vento só do bom, mas... Duas quanto a rede? Duas. Mas lá dentro é quente. Pra amar a rede dele aqui. Pessoal, já estou pronta pra dormir, tá certo? E aí quando for amanhã, eu mostro pra vocês, tá bom? Amanhã levantar seco, colocar ração dos animais. E aí eu mostro tudinho pra vocês do que a gente vai fazer amanhã, tá certo? Um cheiro e boa noite. Tchau. Tchau.